Começando mais uma gravação aqui no meu canal, hoje a gente vai estar fazendo uma série de vídeos aí com o Call of Duty 3, o Black Ops. Sabe o que dizem sobre olhar para o abismo, não é? Vamos. Dá uma olhadinha e se é preciso tentar me manter na borda aí. Deixa ele na frente. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Fabinho do canal, o Fabinho 3D. Pessoal que ainda não é inscrito, se inscreva e para não perder nenhuma novidade, nenhuma atualização, ative aí as nossas notificações. Obrigado aí as curtidas também, os comentários. Conheço o Taylor há muito tempo, não vejo como ele pode ter feito isso, especialmente italiano daquele jeito. Talvez ele não seja a pessoa que pensamos que era. Mesmo assim, não explica, Hall, Marete e Dias. Por que iriam prosseguir com isso? Vamos desvendar isso. De um jeito ou de outro. Ó, pedra caindo com tudo ali. Obrigado aí as visualizações do pessoal no canal aqui. Tentando fazer, lembrando que a gente está fazendo mais uma transmissão ao vivo. Espero que vocês gostem do conteúdo. E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Para não perder nenhuma novidade, nenhuma atualização, ative as notificações. Acesse outros conteúdos por aqui, clicando também no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Os malditos 54i estão na nossa frente. Por que acha que tem onde que você acha? Toda a hora de nos apresentarmos. Vamos verificar aqui. Acho que provavelmente eu vou ter que usar uma luz especial aqui. Tem uma galera deles aqui. Enquanto ainda não é os robôs. Essa fase é do Joker. Uma série de robôs aí super, super sônicos. É isso aí, obrigado pessoal. Se inscreva, não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. No canal, acho que vai estar top. Os próximos vídeos, vou fazer alguns vídeos também com o Sniper Elite 5. Algumas partidas aí, multiplayer. Com os amigos aqui do canal. Obrigado aí a todos que têm acompanhado. Super robô. Não faz praticamente efeito nenhum aí os tiros. Vamos adiante aí. Agora começou uma somzera aí. Verificar esse som. Lembrando que a gente está fazendo transmissão ao vivo e live toda sexta-feira e segunda-feira. E aí a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Acompanhem toda a nossa trajetória pelo mundo dos games. Clique aí no link na descrição para estar assistindo outros vídeos aqui do canal. O robô vem só num braço a ver com uma super metralhadora. Lembrando que essa semana também tem novidades por aqui. Quem ainda não é inscrito, se inscreva. Tem novidades no canal, tem vídeo novo. Ó, a granada. Deu tempo de fugir. Vamos tentar correr aqui. Fazer a volta. Eu acho que não sei se vai ser uma boa. Tentar entrar por trás deles aí. Não adiantou, não teve muito... Não tive muito êxito aqui nessa... E é mais uma transmissão ao vivo. É mais uma partida. Top. Obrigado pela presença também dos amigos. Que estiveram assistindo. Minhas transmissões. Aqui no canal. Eu acho que abriu a partida. Acho que já dá pra... Continuar. É mais um game aqui no canal. Fábio em 3D. Você está tentando nos jogar na toca do coelho? Tá. Eu só quero o mesmo que você, Hendrix. Acabar com essa situação antes que ela fique pior. Vamos ver então aí usar essa... Essa visão... Visão noturna. Olha só que... Que top. Top, top demais aí o... Cenários, gráficos, jogabilidade também tá boa. Cuidado, Otipir. O lugar não está bem listado. Vem caindo tudo, vem desmanchando tudo aí. Lembrando que a gente está fazendo transmissão aí. Tem vídeo novo toda segunda e toda sexta-feira a partir das 21 horas. O canal pessoal também que... Acompanhe aí o nosso... O nosso canal quiser... Ficar por dentro de tudo que acontece também. Tem a nossa página no Instagram. Me marca nos comentários por lá também. Onde eu tô esperando vocês pra... Mais aventuras aí. O que está fazendo os robôs se comportarem assim? Pode ser algum surto de energia. Esse surto de energia não é normal. Eu acho que eles vão sair dali agora. Vamos verificar. Eu cuido da porta. Passa por baixo e lidere. Vamos ver como é que eu passo por baixo aqui. Passa por baixo. Como é que eu tenho que passar por baixo aqui? Não vou aguentar pra sempre. Ande logo. Ah, consegui. Achei. Agora... Ah, ferrou. Ferrou agora tudo. Vamos lá, vamos lá. Ken, alguém poderia estar conectado aos sistemas do prédio controlando os robôs. Eu matei um e ele matou o outro robô aí. É improvável que os sistemas funcionem depois do desastre. Já foi salvo. Olha, a gente não faz ideia do que tem lá embaixo. A descer por aqui. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado, então, pela presença de todos vocês. Eu espero que vocês acompanhem o próximo conteúdo e os próximos vídeos. Alguém quer apostar sem pontos que a gente não vai achar algo bem foda aqui? Não. Opa, mas o que é isso? 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 Opa, opa, opa. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá.